Vem, Espírito Santo, onde eu vou, venho, vou pra nascer, fluir em mim. Hoje o céu se abre, abre pra derramar sobre os corações, toda graça no mar. Fala, eu também quero, Senhor, eu também. Eu também quero, Senhor, eu também quero, derramar sobre Deus. Coração, nos braços do Pai, vem, vem, Cristo Santo, onde eu vou, venho, vou pra nascer, fluir em mim. Vem, Espírito, vem, 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 Espírito Santo, onde eu vou, venho, vou pra nascer, fluir em mim. E quando você pede, Ele vem. Nós estamos vivendo o momento do céu agora aqui na terra, meu irmão. Você está vivendo. Eu sou testemunha disso. O céu agora se abre aqui nesse ginásio, em Ponta Porão. Porque estamos pedindo, Senhor, aviva-me pelo teu Espírito Santo. Homem novo eu quero ser, mulher nova eu quero ser. Senhor, eu quero perdoar. Senhor, eu quero ser inflamado pelo teu Espírito Santo. Senhor, eu sei que eu sou uma pessoa boa e eu posso ser melhor, Senhor. Por isso eu me arrependo dos meus pecados. Olha para mim, Senhor. Eu estou aqui para viver, reviver, reviver o avivamento do Espírito Santo. Fala, Senhor, eu quero, aviva-me, aviva-me, Senhor, pelo teu Espírito Santo. Derrama o teu Espírito Santo, Senhor. Vem, vem, vem. Vem, vem, Espírito Santo. Onde eu vou, venho, eu vou pra nascer, fluir em mim. Canta forte, canta. Vem, vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Onde eu vou, venho, eu vou pra nascer, fluir em mim. Vem, Espírito Santo. Onde eu vou, venho, eu vou pra nascer, fluir em mim. O problema é que quando vamos até o Senhor, o Senhor fala assim, o que é isso que eu faço por vocês? E aí, o que dói o seu coração? Aí, às vezes, dói tanto no coração, né? Você fala a terceira coisa que mais dói. Fala a segunda coisa que mais dói. E, às vezes, quem consegue falar a coisa que mais dói. Porque dói tanto, dói tanto, dói tanto. Você não consegue. E, nessa hora, quando você fala, você não consegue nem falar. Então, quando você não consegue, você fala, eu não consigo mais por mim. Você fala, Senhor, venha até a mão, Senhor. E Ele vem. E Ele vem. Pedir e recebereis, diz a palavra de Deus. Pedir e recebereis. Se queres, claro que eu posso fazer contigo. Felizes os que choram, porque serão consolados. Felizes os que sofrem, porque serão acalentados por Deus. Felizes vós, que forem. Felizes vós. Felizes vós. Que param uma tarde de domingo para rezar, para pedir o Espírito Santo. Qual o pai que o filho pedindo um ovo, Ele vai dar uma serpente? Qual o pai que o filho pedindo um peixe, Ele dará um escorpião? O vosso pai do céu, está no céu. E Ele diz, eu enviarei o meu Espírito Santo. E vós sereis as minhas testemunhas. Oh, meus irmãos, minhas irmãs, precisamos acreditar que Deus é pai e Ele nos ama. E Ele quer fazer de nós. O que queres que eu faça com você, Diz o Senhor? O que queres? Só preciso disso. Senhor, meu Pai. Senhor, meu coração dói. Olha aqui tua filha, Senhor. Olha aqui teu filho, Senhor. Mais que curar a mão na cabeça, eu digo, Jesus te ama. E Ele pode fazer contigo. Ele pode curar as tuas filhas. Ele pode. Mais mais que curar as tuas filhas, curar o teu coração, o meu Espírito te deu o Espírito Santo, para que você dê a ordem para quem tem a paz, as tuas noites, curta o som no meio. Quem queres que o Senhor faça contigo? E eu falava muitas vezes, tem coisas que devemos e podemos fazer por nós. Por exemplo, para eu poder aumentar essa caminhada, eu tenho que me cuidar, eu tenho que me alimentar bem. Eu tenho que tirar um tempo para fazer exercício físico. Eu tenho que entender que o outro a palavra faz mal. Eu tenho que entender que o outro a gente faz mal. Isso já é coração. Reza com o mal. O que eu posso fazer ruim, eu tenho que fazer. Se cuidar, é rezar. Por acaso, vós não sabeis que sois templo do Espírito Santo? O que você tem feito com esse templo do Espírito Santo, com o seu corpo? Eu sou radical. E prego o dia da Ena. E prego a conversão e o fato. Tem muita gente que está crucificando o seu próprio corpo no pecado, com vícios pecaminosos, vícios que se te maltratam. E que você nem está nem assim. Diabo que te pega devagarzinho. Nós estamos vivendo momentos de céu aqui na Terra. Estamos ou não estamos? É o momento ou não é de céu agora? Eu vou dar um exemplo agora de viver momentos de inferno aqui na Terra. Estamos num grupo de oração aqui, não estamos? Um grupo de oração do inferno, sabe qual é? O horário da novela. E a Globo faz isso com extrema profissionalismo. Extrema profissionalismo. São profissionais. São um pouco, um pouco fáceis. Mas você liga a novela e está lá. Homem com homem. Mulher com mulher. Aberrações. Aberrações e essas aberrações. Marido traindo a mulher e pode. Mulher traindo a marido e pode. Sexo antes do casamento, fora do casamento. Pode. Drogas. Pode. Verdadeiro grupo de oração de satanás. Eu digo para você, a Globo faz as novelas e faz bem feito. Mas o controle remoto está na sua mão. Você liga ou não, se você quiser. A televisão está na sua mão. É você que vai ligar ou vai mudar o canal ou vai desligar a televisão. Você não pode impedir que as andoinhas voem sobre suas cabeças, sobre seus cabelos. Mas você pode impedir que elas venham e façam ninhos nos seus cabelos. Você não pode impedir que satanás atente a sua vida, minha filha. Não pode impedir, meu filho, que satanás ronde o seu coração. Ele vai rondar em si mesmo. Mas você pode impedir que ele faça morada dentro do seu coração. Como dizendo, aqui não. Eu sou o filho de Deus. E eu protesto. Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. E nem a morte, nem a dor. Nada vai me separar. Porque Jesus me ama. Ele me ama do jeito que eu sou. Aqui não. É preciso ter coragem para dizer isso. Para fazer isso. Porque falar da boca para fora é muito fácil. Muito fácil. Mas difícil é. Quem está namorando aqui, levanta o braço. Quem está namorando, deixa eu ver. Quem é casado, levanta o braço. Ah, então casado, namora mais um então, né? Quem está namorando agora, levanta o braço aí. Isso. Porque quem não estava namorando e é casado, vai voltar a namorar. E essa é uma cura que Jesus está fazendo aqui nessa tarde. Casais que estão verdadeiramente separados e morando juntos. Você casou com a sua esposa. Jesus está curando mesmo já. Casais que estavam separados. E se você estava, lasca ali um beijo na boca daquele. Lembra quando você namorava? Lembra que dava vontade de dar aquele amasco? Agora você pode dar esse amasco. É simples assim. Quanto tempo que você é casado e não sai com a sua esposa para jantar, tomar um bom vinho. E isso é cura. Agora quem não é casado e está namorando? Quem não é casado e está namorando? Deixa eu ver. Essa meninada bonita aqui. Jesus, hoje é uma noite, uma tarde com o Luau. A noite também. Cura de libertação. Libertação de ficar sozinho. Essa é a minha oração. Uma meninada bonita. Quem aqui? Ah, não está entendido. Quem quer ser padre? Aqui, freiro. Levanta a mão. Ó. Jesus escuta, hein? Ó, foi instantâneo. Eu estou louvando a Deus que essa vocação se firme no coração, meu filho. Mas se você não está namorando, não é casado e não quer ser padre é porque você quer namorar um dia, não é? Cura e libertação também é dizer que tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Por isso, na minha beleza, olha que menina linda. Vocês são lindas, minhas filhas. Você, minha filha. Deus sabe o que você está vivendo. Isso é cura. Isso é libertação. É dizer que eu, que a minha beleza, o meu corpo que é lindo. E você pode se achar mesmo que você é linda. Você é linda. Eu tenho idade para ser seu pai. Isso é cura para o seu coração. E na sua beleza, você vai falar, não, meu avô, com Deus, eu não posso fazer do meu corpo simplesmente um saco de lixo. Um depósito de lixo. Ou uma coisa que qualquer um pode vir e pegar, não. Um cabra para abraçar esse corpo, beijar essa boca aqui, vai ter que levar o produto inteiro. Vai ter que se comprometer comigo. Começando o namoro primeiro. E depois desse namoro, ele vai ter que ser meu noivo. E depois ele vai se casar comigo e dizer, em frente ao altar. Porque homem que homem, mulher que é mulher, não prova do amor de uma outra pessoa em qualquer lugar. Se compromete com o amor da pessoa e em frente ao altar. É assim. E é na sua liberdade. E é na sua liberdade que você vai dizer, não, meu sinto vontade de transar com meu namorado, eu não sou casado. E se você não sente, pode procurar um médico que pegou uma coisa errada. Porque é assim, eu estou namorando, eu gosto muito do meu namorado, eu gosto da minha namorada, eu tenho vontade sim. Mas eu posso. Tudo me é permitido. Mas nem tudo me convém. E não me convém queimar a etapa do meu namoro. Me convém guardar a minha castidade, a minha santidade. Para poder dizer, eu casei. E casei no namoro santo. E do namoro santo é um estágio para viver um casamento santo. Amém? Yes! É assim que se faz.